E aí galera, beleza? Aqui é o Artway. Sejam bem-vindos só para mais um vídeo de Minecraft. E hoje galera, estamos aqui com mais um... Oi pessoal, todo esse vídeo tá... Oi galera, beleza? Aqui é vocês. Eu me senti desafiado. Ah, não tô morando. Mas vamos pessoal, hoje estamos com mais um vídeo de Luke Block. A gente pega uma estrutura legal e vai explodir ele com o Luke Block. E hoje temos aqui um bloco de terra do Minecraft. Olha, um bloco de terra. É um bloquinho feliz. É um bloquinho feliz. Um bloquinho feliz cheio de espinha. É verdade. Parece a cara de uma amiga minha. Do minha amiga Creeper, do minha amiga Creeper. Do minha amiga Creeper, minha amiga Creeper. Ah, acredito que você tem amigos. Que eles explodam, entendeu? Toda vez. Você tem amigos, você tem outros amigos, né? Verdade, você tem espinhas. Você tem outros amigos, né? Tem outros amigos de verdade. Não esses de mentira que eu arranjo pela internet. É, eu sou. Bom pessoal, vamos dar Game Mode Zero. Pegar comida aqui, Game Mode Zero. E bora lá, Moon Case. Quer abrir o primeiro, Moon? Pode, pode. A estrutura é bem pequena, pessoal. Então eu tenho medo de... Ela abre o TNT. Não, 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 não. Por favor, por favor, por favor. Por favor, guarde isso. E você tem outros amigos ou já tem? Tem eu não. Só Moon Case, é verdadeira amiga. Amiga do Peito. Só porque você tem mentira. Mano. Um bloquinho, uma... Ah! Não fui eu! Ok, isso foi sua culpa, tá? Quero deixar bem claro aqui que não foi minha culpa. Galera. Esse bloquinho já era, hein? Dois lucky blocks, velho. Esse foi... Meu Deus. Eu vou nem abrir mais lucky blocks do... Meu Deus. Deu pissar o mais rápido da minha vida. Esse Game Hagler é um cara que spawna aqui e mata todo mundo. Ele tava vivo ainda. Sem brinquedos hoje, hein? Hum, vamos brincar então. Vai, sem brinquedos hoje. Eeeh, parece que temos uma guerra. Parece que eu acabei de... Invocar o estopim da terceira guerra mundial, galera. Vamos lá. Meu Deus. Eu tô com o spin. Dá... Dá effect clear em mim, por favor. Não. Eu não consigo dar effect clear, Moon Case. Me ajuda, por favor. Ah, não. Eu espero que você morra! Olha pra isso. Ah, droga. Ele tirou. Vocês ouviram isso, galera? O que é isso? Ódio no coração. Caramba, galera. Eu peguei um look block. Ok, deu ruim. O que você fez? Não fui eu. Não fui eu também, não. Ah, não. Eu peguei um look block porque eu escalo paredes. O que? Eu sou um escape paredes. Sabe o que o escape paredes faz, Moon? Escapa paredes. Eu peguei efeito, Moon. Não foi um look block. Pô, você deu barra clean, né? Dá uma permissão também de... Eu vou ficar nisso no look block inteiro porque você acaba com a minha graça primeiro. Olha pra isso, galera. Não vai ter item nenhum nesse look block, não. Ninguém vai ter item, não. Só vai ter item, não tem. Vai ser um look item, não vai ter item, não vai ter item, não vai ter espada, não vai ter nada. Pegar item já sabe, né? Oh, pegar uma tocha aqui. Vai dar aquele na tocha também? A maior guerra do Minecraft, galera. A guerra de comandos. Teve a guerra de canudos? Teve a de comandos. E aí, como é que vai ser? Tava um capacete legal, né? É, tava. Eu não gostava muito dele, não. Não combinava, não. Não combinava muito comigo, não, galera. Isso combina, eu sou mais nova moda aí, né? Por que eu já tô quebrando aqui, block? Não tá saindo nada. Por que eu dito no chat também, não tá saindo nada? Opa. Você quer que eu adivinhe por quê? Eu adivinhei. Eu vou te dar a oportunidade de adivinhar lá. Cachorro. É isso aí. Voltou! Voltou! Voltou? Voltou pra mim. Já é um começo, né? Já voltou pra mim, galera. Oh, eu tô em que ele vai ter que começar a gravar vídeos de um servidor do Minecraft pra tirar o OP de cada um, sabe? Ela não para. Ela comanda. Você me provocou primeiro. Eu não provoquei. Não provoquei. Não provoquei. Provocou. Como se chamou de ir pra um hit? Ah, não. Foi a porção que eu tomei. Nossa, que susto. Uma espada encantada. Super Master Hiper, linda. Tá gostando da sua espada, Jato? Tô. Dropei a espada. Dropei a espada. Fui esperto, galera. Fui esperto. Eu dropei a espada. Dropei de novo. Eu tô, eu tô, eu tô. O que é isso? O que é? Oh. Por quê? Galera, eu acho que é uma guerra que não tem... Sabe aquelas guerras sem sentido, galera? Que é tipo você brigar com seu irmão. Você vai virar amigo dele de manhã, entendeu? Você não tem como. Não vai ser uma guerra sem sentido. Você vai ter que fazer as pazes no final, entendeu? É seu irmão, entendeu? É tipo isso, entendeu, galera? Oh, por exemplo. A Monkace tá aqui. Eu vou lá e faço aqui nela, ó. Ela dá barra clean em mim. Eu dou barra clean nela. Tipo, ela pega uma espada de diamante. Ela vem com ela atrás de mim. Eu vou lá e tome. Meu Deus, me tem fora. Só que eu não sei onde é que eu joguei. Meu Deus. Ela pegou uns itens da hora, galera. E jogou no chão. E depois perdeu os itens. Provavelmente deve ter espelhado na TNT. Dessas daqui, ó. Eu acho que foi essa daí mesmo. Eu acho que foi essa aqui também. Galera, o bloquinho que a gente pensou que ia fazer um vídeo de meia hora com os bloquinhos. O bloquinho não foi muito, não. Meu Deus, por que a gente tem que se odiar tanto, hein? Eu não odeio ninguém, não. Eu sou de boa. Ô, Muda barra clean em mim. Falou em mim. Não vou dar, não. Não, falou, falou. Só por isso aqui eu não vou dar, não. Não vou dar, não. Você vai pegar barra. Os objetos. Dá barra clean em mim, meu? Falou. Não, vai ficar com barra para sempre agora. Isso também, então. Relaxa, Muda a TV aqui. Tem mais barro que você pegar. O inventário está cheio, não adianta. Galera, acabei de descobrir o contra disso aqui, galera. Ah, mano. A fraqueza desse bloco, hein, galera. É só eu pegar um item bom e encher de barro. Olha aí, ó. Ela está limpando. Limpamos os barros, galera. Limpamos os barcos. A guerra foi benéfica em uma parte, galera. Limpamos todos os... Não, porque ainda tem barco para inventário. Ah, não tenho, né? Então foi benéfica para mim, então. Então acho que eu ganhei essa guerra, galera. Guerra não, foi uma batalha, né? A batalha do barco. Eu ainda não. A batalha do barco. A guerra só está se ganhando. Nossa, encontrou um sábio de luz. Olha isso aqui. Eu não... Cadê? Hã? Posso ver? Enfiei nas suas costas. Não, enfiei nas suas costas. Aí você morreu. Está com ele aí nas suas costas, aí. Eu também amo, mas também eu também. A gente pensa igual, a gente pensa igual, galera. Slimes são uns bichos muito chatos. Cadê o bloquinho que tinha aqui? Que bloquinho? Que bloquinho era? Tem um... Isso aqui? Nossa, eu dei um V no chat. Nossa, eu vou ter um CTRL V. É só apertar o tempo para cima, amor. É mais prático aqui o CTRL V. Puxa, é a mesma função. Me... Era o Rei Creeper... Da... Quarto. Oi, mãe, se fosse uma sala de estar. Eu tenho a sala de estar. Rei Creeper quarto. Ela está tomando dano com a piada, galera. Isso dói. Essa piada realmente foi muito boa. Queria morrer aqui. Oh, tem muita lava. Meu Deus, abriu o bloquinho. Meu Deus. Essa lava aqui. Quem botou? Eu não lembro de ter botado essa lava aqui, galera. Vocês lembram de ter botado essa lava aqui? Eu acho que não foi não, pessoal. É. Meu spawn point está na queda aqui. Criou um bloco de lava gigante. Não sei quem é o responsável sobre isso. Essa lava aqui. Eu queria essa lava aqui. Creio que seja a muquês, né? Eu não fui nada. Ele estava no servidor, eu tinha saído. Mas, bom, pessoal. Vamos ver o que sobrou aqui do nosso amigo aqui. Bloco de, né? É, sobrou o sorriso dele, né? Sorriso, não é o sorriso dele. O sorriso de vampiro dele. Mas, galera, espero que tenham gostado do vídeo. Eu também estava com o poder bagunçado no vídeo de hoje. Verdade, hein? Nem o teu... Mas, pessoal, se você gostou, deixe seu like aí embaixo. Fiquei abaixo para o canal. O canal que está se inscrevendo nesse vídeo. Então é isso. Valeu, beijos e até. Fui. Fui.